Vamos gravar o vídeo Ah, Café, tá com sua camisola Vamos gravar o vídeo lavando a boneca Eu já gravei o vídeo hoje, Café, tô cansada, tô doentinha Mas tem que lavar ela, tá toda... Eu tô todo dia comigo, você sabe que eu tô doentinha Mas ela tá podre, tá cheirando, tá catingando Tô cansada Vamos lavar ela Não, deixa mais um dia, já ficou até agora sem tomar banho Não, vai ter que tomar banho, tá muito podre, tá porca Como é que tu aguenta? Como é que tu aguenta? Então... Ó, camisa branquinha Vai encardir tua camisa Tô falando Tem que gravar Essa cabecinha dela acha que tá preta Nossa, como é que tu beija? A cabecinha dela acha que tá preta, né? Tá, mas como é que eu vou dar banho nela? Você consegue? É, só esquentar a mozinha lá Faz uma banheirinha pra ela e depois não Tira a roupinha Eu tô ruim assim, pede ajuda pra ela Tá mal mesmo? Tô cansada, tirei muito sangue Tirei litros Ah, entendi Eu fui escaneada Fui escaneada do dedo pra fora Do dedo pra fora do papo dentro Isso sugou minhas energias Ah, tô vendo? Até a voz tá mudando Tá, vou lá então Vou levar pro... Amor, faça essa bondade Posso pedir pro Anthony? É, depois da vida eu perco a vida Então tá então Aí grava esse vídeo Ó galera, se você não for inscrito nesse canal Não se inscreve Renan Zolentão Ó O moleque vai dançar então Ó, cuida bem dela Tá bom Tá bom Tá bom É, é uma boneca, cara Quer dizer, é um bebê Ô Anthony Abre O que tu tá fazendo? Tô conversando Conversando Ei, me ajuda a lavar a tua irmã Me ajuda a lavar ela Me ajuda a lavar ela Me ajuda a lavar ela Tua mãe pediu pra tu me ajudar Ela pediu pra tu me ajudar Me ajudando Me ajudando a lavar, dar banho na tua irmã Olha como ela tá fedida Não quero saber Não quero saber Aí, ó Vamos Ó lá, ela pediu Não, eu não vou, viagem Vai dar banho na tua irmã Me ajude Olha como ela tá encartida Pega Tua irmã Não me interessa Tua irmãzinha Você tem que cuidar Nossa, ela tá muito podre Não Vai Vai Eu não sei lavar bebê Você acha que eu sei? Me ajuda a lavar o bebê Não vou, cara Bebizinho Não vou, não vou Tua irmãzinha Sai Vai Vai Vai, ajuda Ajuda Socorreu Vai, ajuda Vai dar banho onde é? Não pode lavar aí, doido Por que? Não pode, teu pai Teu tio fez os negócios E, ó, no piso Não pode lavar aí Tem que usar outro banheiro Ah, na pia? Não, na pia não Na chapia não dá Tá muito gelada essa água ali, ó Tá doido? Tá doido? Tá podre O que que tem aí? Ela tá cheia de terra e barra e não sei o que É? Tá suja demais, amanhã Como é que vai dar banho nela? Não, nessa pia aqui Hum? Essa pia? Vai ter que dar banho Não, não dá pra dar na pia A mãe falou que não pode entrar água no ouvido e não pode lavar água gelada Não faz, filho. Ajuda. Mas tem que fazer certo, senão ela vai brigar com nós, entendeu? Porque ela vai brigar com nós. Não dá? Vai onde? Onde é que a gente vai lavar ela? Xiii, vai lá. Ô, Jana. Ajuda, ajuda em nós. Onde é que tu vai, doido? Que? Não, nada. Não, vamos pegar um negócio aqui pra ajudar a lavar ela. Não, não pode. Não, tá gelada. Dá um vídeo pro meu canal pra mim. Tá bom. Antony. Você tá burro. Não, não, não. Cara, ela vai endoidar. Ela vai cair na merda. Para, Antony. Se ela ver esse vídeo, ela vai te matar. Xiii, ela vai escutar o barulho do vaso. Sai, sai fora. Não, sai fora. Não, Antony. Ó. Dancinha? Não, filho. Você tem que começar a fazer dancinha. Não precisa. Dancinha. Vai nela. Não, vamos dar. A gente tá procurando uma coisa pra esquentar ela. Não, não vai. Não vai na frente dela. Não vai na frente dela. Não vou. Tô fazendo assim, ó. É irmãozinho, irmãozinho. Não, não, não. Para, Antony. Vai lá. Pega pra mim, Antony. Não te diga, meu filho. Para, Antony. Não faz na frente dela. Oi, eu não vou te dar o celular. Ó, viu? Tá bom. Fechou. Viu? É isso? Tá bom direito. Viu? A dancinha. Dança aí, dança aí. Não vai ter dancinha. Não vai ter dancinha. Vai ter dancinha. Vai ter dancinha. Vai ter dancinha. Não vai ter dancinha hoje. Vai ter dancinha com ela. Vai ter dancinha com a boneca. Vai ter dancinha com a boneca. Vai ter dancinha. Não vai. Não, não, não. Você tá maluco? Cara, ela vai ficar doente. Ela vai ficar doente. Ô, vou contar pra ela. Tu não vai ganhar o iPhone? Tu não vai ganhar o celular? Tá bom. Tem que lavar direito. Tem que procurar alguma coisa pra esquentar. Vai pra dar banho na água quente. Não. Ó, o iPhone. Tem que... Aqui, ó. Não sei onde é que a gente vai lavar. Não, doido. Não, não. Para não, louco. Tem que ser um recipiente que deixa ele no quente. Não deixa ele no frio. Entendeu? Não, Antony. Não pode. Tem que pensar. Ela não pode descobrir. Que? Não. Não. Não pode queimar ela. Entendeu? Tem que lavar na água quente. Não. Esse aí queima. Isso aí queima. Fala baixo. Hã? O que? O que que foi? O que que foi? Tá dormindo? Ó, tu ligou a água quente. Pra que água quente, cara? Vamos lavar o bebê na água quente agora. Hã? Não. Essa água é muito quente. É muito quente. Entendeu? Não pode... Não pode ser tão quente e nem tão frio. O que, doido? Aqui é uma boa. Aí? Sim. Aí já lava com roupa e tudo. Será? Sim. Tu sabe mexer aqui, não sabe? Não. Não tem que fuçar. Lava. Não, calma. Será que a gente... Ó, fala baixo. Calma, deixa que eu mexo. Não, eu... Shhh. Shhh. Ah, tamo lavando a roupinha. Não. Tamo lavando a roupinha dela. Não, 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 não aperta aí. Não, não, não aperta. Pera aí. Calma, calma. Não clica. Sai. Eu não sei o que é. Para de clicar. Para de clicar. Deixa clicar. É, não pode deixar, né? Eu não sei o que que você colocou aqui. Eu tô clicando tudo, eu não sei. Aqui, doido. Sei que eu tô brincando. Não é lavar. Não, não. Não, não é, doido. Cancela. Cadê? Cadê? Tá aqui. Não, ela tá com o meu colo aqui. Calma, tu tá com o meu colo aqui. Tô fuçando tudo aqui. Tá. Aham, tá aqui, ó. Nananana, neném. Eu acho que é assim, ó. Não, foi. Calma. Foi? Consegui? Eu consegui? Acho que sim. Ou não? Eu não sei o que que eu fiz. Eu acho que não deu. Calma. Deixa que ela vai. Fez. Fez. Fez, agora não tem saída? Puta que pariu. Agora não tem saída. Feio, para. Não, não, não. Para, Anthony. Vamos tirar a venda. Quê? Tirar por quê? Pode sim, já deu? Não, não tá. Mentira essa merda. Calma, não é assim. Puta que pariu. O que? O que? Ela tá quieta. Ela não ferrou. Para, para. Tu tá clicando mais aqui. Desliga, né? Fodeu muito. Fodeu muito. Ih, ela vazou. Ela vazou. Entregou o negócio pro lado. O que? Que? Olha, olha lá. O que é doido? O braço do meu. O que é isso? O que é isso? Moeu a boneca, doido. Fudeu, Matheus. Como é que a gente faz agora? Como que a gente faz, doido? Meu Deus. Anthony, vamos esconder aí. Anthony. Meu, repartiu a boneca no meu, doido. Eu vou entrar aqui dentro e vou ficar aqui dentro. É o que ela vai fazer contigo? Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pega, Anthony. Pega, Anthony. O que é que vai fazer? Vai, Anthony. Pega o resto. Pega o resto. Pega o resto. O que é que foi? Dá ela. Vê se não pode gravar. Não. Dá ela aqui, filho. O que é que foi? Não, a gente já vai entregar ela. Ela tá doente. A gente vai entregar ela. A gente vai entregar ela prontinha. Não, filho. Deixa eu passar aqui, então. Deixa ele... Deixa eu passar. Tem que secar ela. Estão me escondendo alguma coisa. Vocês já... O que foi? Estragaram as roupinhas dela. Não. Ela tá muito molhada. Tem que secar ela. Ela tá muito molhada. Tem muito molhada. Tem que secar ela. Não. Esconde, esconde, esconde. Esconde, esconde, esconde. O que que deu, viagem? Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Vai, vai, vai. Conserta. Conserta, Anthony. O que que tu esqueceu? Tu esqueceu alguma parte dela? Tu esqueceu alguma parte dela? Não me esconder. Não é assim, doido. Não é assim. Deixa eu montar antes que ela vem. Deixa eu montar antes que ela vem. deixa eu montar antes que ela vir você tá montando tudo errado aí não é o braço aí não é a perna, é o braço ela vai vir ela vai vir o que é mãe? a perna da boneca na mão como é que vai fazer? conserta conserta você tá doente eu falei conserta você tinha tempo a perna do alimento dentro da marca de uma vaca você tá louco? sério? você jamais fez um ensino tá doida, é capaz ai que ferro alimento aqui, alimento aqui não, não, não mãe é que era não ela 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 Legendas por TIAGO ANDERSON